Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês estejam gostando dos nossos vídeos de rotina, faxina, vlog, dia a dia, compras do mês, minimalismo que eu pretendo trazer para vocês também, um pouquinho sobre como eu estou me adequando a nossas novas técnicas minimalistas aqui em casa. Hoje é segunda-feira, hoje eu já saí, fui lá no centro tentar ver se a garantia cobria o meu conserto no meu celular, que está todo trincado aqui, vou depois tirar a foto e mostro para vocês. E aí não cobre, gente, nem o seguro que tem no celular também não cobre, infelizmente, ficou R$399 para trocar a frontal dele, porque ele é da TCL C5, da Semptoshiba, né? E, nossa, é muito difícil de achar esse celular, porque a gente comprou o ARCH do tablet, aí a gente trocou, deu a diferença para a minha sogra e ela comprou esse celular lá na Magazine. E os outros eram muito caros, né? O mais em conta, assim, que a gente viu, custo-benefício era esse. Só que também a gente não sabia que, tipo assim, qualquer coisinha dele é um absurdo para trocar, porque ele é muito difícil de achar, nem capinha não tem, não tem película de vidro para esse celular, então veio a capinha dele, veio uma capinha normal, sabe? Uma película normal simples nele. Por isso que ele caiu e trincou já, porque a capinha que veio é aquelas que só tem, segura nos cantinhos. Infelizmente, aí ficou esse absurdo de caro, né? R$400,00. R$400,00, dependendo se você come um celularzinho novo, né? Eu acho, né? Se bem que tá tudo caro. Aí eu fui na escola do Arthur pegar as coisinhas dele, né? Que as tias mandou. Uma bonitinha, gente, vou mostrar pra vocês. Tem um negócio de aventalzinho, ó, gracinha, que eles fizeram. E eles mandaram materiais também, dá pra fazer com o Arthur em casa, brincar. Mãe. Oi. Voltou. Voltou? Peraí. Aproveitei e passei lá, né? Levei ele, mas assim, é o dia dos professores, né? Que foi dia 15 pra eles. Fiz uma mermetinha, assim, com pão de mel, escrito feliz dia dos professores, em nome de cada tia, né? Que é o do Arthur. São uma professora e três monitoras na salinha dele. Porque ele ficou pouco tempo, mas eu já me apeguei às pistias. Eu gosto sempre de homenagear os professores, porque eu acho que eles fazem um trabalho muito gratificante, muito incrível, né? Eu sou prova viva disso, quando, desde a primeira série até o último ano, os professores foram pessoas que me inspiraram, que me ajudaram, né? Pessoas inspiradoras. Aí eu fui lá na creche, aí eles falaram que tinha cestas sobrando, se eu queria pegar uma cesta de alimentos que o Seasa tava doando, né? Deixando lá. Na verdade, esses sete meses eu nem fui lá na escola. Agora que eles mandaram, né? Fizeram, tipo, um grupo, que aí joga informação lá, tem que fazer rematriculador também pro ano que vem. Aí eu aceitei, né, gente? Aí eu peguei a cesta, já dei algumas coisas pra minha mãe, veio bastante coisinhas, aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A diferença, né, gente? A câmera aqui tá ótima, desse lado, mas a frontal tá feia. Então aí veio, ó, uma caixa com 27 suquinhos, eu tirei uns, dei um pra minha mãe levar pra minha sobrinha. É de laranja, ó. E o Arthur amo, esse aqui é 100% suco. Veio esse macarrão, tipo parafuso, Nutrilândia. Eu acho que é coisa também que fica, sobrou na creche, aí eles fizeram, montaram o Seasa e deram pros pais. Aí dei esse pacote aqui, de polvilha, gente, ó. Zero glúten e gorduras trans. Veio dois, aí eu dei um pra minha sobrinha também. Aí veio bolacha, veio essa bolacha salgada e uma de maisena. Aí veio duas de maisena, uma eu dei pra minha mãe também dessa já. Veio essa mistura aqui, ó, pra torta salgada. Aí tem que colocar bastante coisa aqui, mas dá uma tortona. 45 por 30. Depois eu vou fazer, mostro pra vocês. Eu acho que também isso aqui é coisa que faz na creche. Veio esse empilo de leite em pó. Vou começar a dar pro Arthur, porque o Arthur eu acho que não tem problema com leite em pó, não. Porque toma qualquer leite caixinha, vamos ver se vai dar pra ele. Mas é leite em pó instantâneo. Tá vendo? Alimento destinado à limitação escolar. É por isso que eles estão doando, eles não podem vender. e é da escola. Eu acho que eles lançaram a cesta e deram pros pais, né? Veio um açúcar. Esse aqui, esse açúcar é bom. Eu já comprei dele. Né? Quando eu comprava a cesta, também vinha desse, é muito bom. Veio esse arroz, 5 quilos. Também parece muito bom, porque é clarinho, ó. Veio quatro feijão, veio dois pretos e dois desse aqui, ó. Aí eu dei um preto e um desse pra minha mãe. E aí eu fiquei com esses dois aqui. Ó. Quando o feijão tá mais escurinho assim, gente, é só colocar de molho no vinagre e trocar na água, sabe? Deixar umas três horas de molho e trocar na água de tempos em tempos. Ele fica branquinho. E feijão preto, ó. Dá pra fazer uma feijoadinha. Maravilhoso. Glória a Deus, né? Deus sempre nos abençoa, né? Porque se eu precisar arrumar o celular, aí já dá pra economizar e arrumar o celular, né, gente? Deus sempre vai abençoando nossas vidas, né? A gente abençoa e Deus abençoa de volta. E veio dois óleos também, gente. O óleo é muito bom, porque o óleo tá muito caro. Aqui no mercado tá R$8,00 o óleo. O feijão ainda não abaixou o preço. O mais barato aqui tá R$24,90. Tudo tá caro, né? Então, tudo que vem, eu sempre falo, tudo que vem é bem-vindo, eu abençoo em nome de Jesus e recebo, né? E aí foi essas coisinhas aqui que veio na sexta, né? O Arthur já tá amando. Que suquinho, ele ama suco. Então, e esses biscoitinhos também, assim, ó. Ele gosta, então já veio bastante. Aí eu já fiz café hoje, já lavei a louça. Agora é quatro e pouco. Dei bem no Arthur, acabou de tomar uma dele, mas não dormiu. Aqui a internet caiu, tá? Sem internet. Eu vou mostrar as coisinhas dele, gente. Ó, que gracinha. Nossa, a caixinha. Ó, levei o lápis de cor. Já saiu correndo. Veio esse caderno de desenho aqui, ó. Ele veio chegar usado, né? Essa coisinha. Veio massinha de modelar. Veio dois pacotes de massinha de modelar. Dois, não. Três, né? E cola colorida, gente. Isso aqui eu amava fazer vitral, sabe? Um quadro. Fazer quadro com vitral. Isso aqui, ó. Vou ver se eu faço. Mostro pra vocês como que eu fazia. Tem cola colorida e dá pra decorar a casa. O Snorto fazer pra gente fazer uma coisa junto. Bem legal. Aí o copinho e a escovinha dele que ficava lá, né? A pastinha, ó. Que a gente tem que mandar tudo pro nome, né? Aí eu mandei isso aqui, né? Não mandei essa por não, porque vai que não volta. E aí veio isso aqui. Aí veio o aventalzinho. Vem nessa sacolinha. Oi. É lápis? Você quer brincar no lápis? Vai pintar? Olha o seu aventalzinho, ó. Que lindo. E esse aventalzinho, gente? Olha aqui que veio. Massinha. Quer brincar de massinha? Vamos brincar de massinha? E veio essas coisinhas aqui, gente. Eu super amei. Pessoal, agora que eu vi que eu esqueci de finalizar o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Que Deus abençoe o seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem, a determinação e a esperança. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, comentar, deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.